Ema, que horas são? Segura isso aqui. Tá bom. Agora deixa cair no chão. Tá. E agora? Quem é o que tá acordando 3 e 21 da manhã? São 3 e 21. Ô, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Eu vou beber buva e o quê? Vou beber água. Ô mãe, a barata sumiu. Ela ficou com medo de mim, só porque eu ia meter a chinelada na busanfa dela, ela correu, aquela medrosa. Ai, ela tá aqui voando. Jovita, não coma isso que é de seu irmão. Jovita, não coma que é de seu irmão. Se você comer, eu vou contar pro seu namorado se você faz xixi na cama. O quê? Não, eu não tô comendo não, mãe. Parei, já parei. Ô mãe, abra quem? Mãe, esqueci a chave? Vai ficar na rua pra lagar de ser besta. Ô mãe, minhas lombrigas tão com fome. Ô mãe, a barata sumiu. Ela ficou com medo de mim, só porque eu ia meter a chinelada na busanfa dela, ela correu, aquela medrosa. Ai, ela tá aqui voando. Desce daí agora. Eu sou o Mi Aranha. Você vai cair. Desce daí. Não, eu sou o Mi Aranha. Desce! Tá bom. Desce aí. Obrigado.